E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, moleque, tamo muito de boa hoje, porque hoje galera, tamo aqui no Rolê de XJ e eu quero trocar uma ideia com vocês sobre um assunto novo que tá rolando aqui no canal, que é o assunto de trocar de carro, né? Eu falei pra vocês que eu quero trocar de carro e realmente galera, eu quero muito trocar de carro, tá ligado? A gente tá meio na dúvida ainda do que que a gente pode fazer, mas no vídeo de hoje eu quero falar com vocês aí os possíveis carros que a gente pode pegar. Tem muito carro louco aí que dá pra gente pegar, trocar no áudio, sei lá, tá ligado? E bom, vamos acelerando aqui, lembrando aí pra você que não tem a camiseta do canal ainda, vai no meu site que tá ali ó, no primeiro link da descrição, vai lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa, que eu tô indo pra todo lugar do Brasil, hein? Aí, 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 aí XJ, ó, XJ, como sempre berrando muito, é, beza a Deus, hein, XJ, berra mesmo, fia? É, enquanto a XJ berra não vai pensar aqui em trocar de carro. Quais carros que a gente pode pegar? É, como vocês viram lá na oficina do Getúlio, lá na loja do Getúlio, ele tinha vários carros por lá e fica aquela cruel dúvida, né, de qual carro a gente pode tá pegando aí pra já tá, já tá mudando, tá ligado? E, galera, eu tava dando uma olhada por aí nas internets e eu consegui chegar nos ideias loucas aí, nos carros legais que dá pra gente pegar. O primeiro carro que eu pensei que a gente poderia pegar é uma BMW Z4, não sei se vocês sabem qual que é a BMW Z4, mas é uma BMW conversível, tá ligado? Conversível, que tem dois lugares, né? O problema de dois lugares é que não dá pra carregar bastante gente, dá pra carregar só uma pessoa num carro de dois lugares, eu e mais alguém, né? Esse que é o grande, porém, tem outros carros que tem mais de dois lugares, por exemplo, se tem gente que comentou no vídeo, pra gente pegar, por exemplo, a Panamera, Porsche Panamera. Bom, Panamera cabe quatro pessoas dentro, né? Só que, galera, a Panamera, eu não tenho grana pra comprar uma Panamera, tá ligado? Eu vou ser sincero, Panamera é muito dinheiro, eu nunca, tipo, eu falar eu nunca é uma palavra muito forte, Mas eu não tenho condições de comprar uma Porsche Panamera. Uma Porsche Panamera vale mais de 500 mil reais, tá ligado? Abaixo disso, tem outros carros aí, por exemplo, assim, outro carro que eu sonho em ter, mas eu também não tenho condição de ter. Quem sabe um dia a gente vai poder comprar um, que é um Audi R8, né? Queria muito ter alugado um Audi R8 na viagem que eu fiz aí, pra gente tá experimentando o carro. Só que eu não consegui, eu não consegui. Tipo, o preço era um, na hora de alugar, aumentaram o preço multiplicado praticamente por quatro. E eu falei, não, negativo, não vou alugar, tá ligado? Não vou deixar se aproveitar de mim, né, gente? Tipo, só porque tava alugando em cima da hora, brasileiro ali, não fala alemão, né? Os caras querem cobrar quatro vezes mais o valor do bagulho, não viram, mano. Então eu acabei ficando só na vontade, tá ligado? Do R8. Mas R8 é um sonho, né, mano? Um sonho. Mas voltando ao assunto dos carros que dá pra gente poder comprar, que eu não encontrei lá na loja do Getúlio. Mas o Getúlio pode me ajudar a encontrar por aí. Tem a BMW Z4, que é um carrão conversível, tá ligado? Com certeza, pra fazer os vídeos das interesseiras, a Z4 vai ser um carro muito louco. Outro carro que também, que eu tenho em mente, que daria pra gente fazer altos vídeos, que a gente até fez um aqui no canal uma vez e bombou, é o Audi TT. Sabe o Audi TT? Não sei se a galera aí conhece o Audi TT. Ele é mais pequenininho e tal. Tem a versão conversível também e tem a versão que não é conversível. Ele geralmente cabe quatro pessoas e tem uns que cabem duas, se eu não me engano. Eu tenho que confirmar, tá ligado? Eu sei que o Audi TT também daria pra entrada jogada. BMW Z4, BMW Z4, Audi TT, são dois, tipo, duas fortes opções, né? Que a gente pode pegar aí pra fazer essa troca doido aí no carro, tá ligado? Eu tava pensando, o meu sonho antes, galera, era uma Mercedes C250. Só que depois da viagem pra Alemanha eu até desanimei. Por quê? Porque todos os taxistas lá tinham Mercedes. Ah, Mike, mas você tava, né? Na Europa, os carros eram de lá. Mas mesmo assim, coitado da Mercedes, né, mano? Eu até brochei depois de ver tanta Mercedes na minha frente. E eu acho que talvez a Mercedes também, por mais, tipo assim, se eu pegasse aquela C250, C250, ela tem um ar de tiozão também, né? E eu falei no vídeo que eu fui escolher o carro, que eu queria trocar o Audi justamente mais por causa disso, porque ele tinha um ar um pouco de tiozão, né? Eu falei pra vocês que tinha um ar, tipo, meio de tiozão. E realmente, eu acho que a Mercedes vai ter um ar de tiozão, sim. É um belo carro, tá ligado? Tipo, você olha por dentro, assim, ele tem uma telona nervosa, ele é bonito. Mano, é muito louco aquela Mercedes C250, ela é esportiva, né? Só que eu acho que mesmo assim, galera, o santo não ia bater com a gente. Eu acho que, tipo, que não ia dar muito certo, tá ligado? Outro carro que teria muita vontade de ter, só que eu acho que a grana não dá, mano. É muita grana, tá ligado? É um Porsche Boxster. Não sei se vocês conhecem o Porsche Boxster, vocês sabem qual que é. Ele é conversível também, né? E ele é dois lugares. Ele é bem bonito, mano. Só que o preço, velho, preço é salgado, hein, tio? Preço é salgado. Vale três áudio a Porsche Boxster. Então, eu acho que não entra nas minhas condições. É, Mike, mas você pode financiar. Beleza, gente, pode até financiar. Mas, galera, fazer um financiamento que comprometa a minha estrutura aí, não dá muito certo. A pessoa, assim, um dia, a gente não consegue pagar o bagulho e tal, tem que perder pro banco. E aí, perde dinheiro, né? Porque se você entregar o bagulho pro banco, você perde toda a grana que você pegou e investiu ali. É, e o banco toma. Se não pagar, o banco toma, filho. Se suja seu nome, você se deu mal. É, e o tiozão ali pegou e reclamou do barulho da moto. Já meti, foi logo, é o corte. Segura, tiozão. Quer, quer, não gosta do barulhinho, né? Que é xijotão, meu parceiro. Xijotão, respeita o xijotão, filho. Respeita o xijotão aí, vai. Respeita o xijotão, que aqui o xijotão causa mesmo. O xijotão, se não for pra causar, nem sai de casa. Precisa ver uns carros loucos aí, né, mano? Tem muito carro que dá pra gente pegar. Essas três opções aí, eu acho que, tipo, que são as principais que dá pra gente escolher. Né? A Z4 e o Audi TT, que tá em primeira mão. Aí depois tem alguns outros carros, tipo aqueles que vocês viram lá na loja Getúlio. Tem uns carros que é, tipo assim, que é mais... É, mais família, né? Tipo, o Volvo, aquela BMW GT, que é bem grandona, assim. Mas o que eu quero, galera, é um negócio assim, mais molecão, tá ligado? Um negócio mais rico, um negócio mais minha cara, né? Porque o Audi, mano, o Audi, não sei, tá ligado? A não sei que, sei lá, pinta o Audi de vermelho. Não sei se daria certo. Não sei se ficaria legal. Não sei se chamaria mais atenção, talvez, pintar o Audi de vermelho. De repente, vai saber. Às vezes pode dar certo. Às vezes pode ficar louco, né? Mas mesmo assim, eu acho que um conversivo ia chamar muito mais atenção. Um conversivo, mano, ia roubar a cena, velho. Vem essa noite de conversivo, trolando as interesseiras. Um carro de la Argentina. Belé é melhor que Maradona. Ai, 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 ai. XJ, não, XJ, não é ideia dessa aqui na reduzida, mano. Que um negócio desse estralando tudo, fi. Se não for pra causar, XJ nem sai de casa, meu amigo. Vocês não queriam motovlog de XJ? Então toma. Ai, o XJ, não é espirando tudo no corte. Eu só queria ver a galera deixando o like com força, né, mano? Porque eu trago o motovlog e a galera cobra o motovlog, fi. Mas na hora que eu posto o motovlog, tem muito pouco like no vídeo, mano. Muito pouco like no motovlog. Vamos carimbar o like aí, galera. No pet shop do Jack. Um salve aí pra pet show. Vamos bater aqui 30 mil likes nesse vídeo. Ó, ó, que ponto chegando. 30 mil likes. 30 mil likes. Tá fácil, hein, rapaziada? Tá fácil, me ajuda aí. Vamos bater 30 mil likezinhos nesse vídeo. E aqui o XJ não passa mais, hein? Aqui já não passa. Aqui já apertou tudo. A câmera tá como? Tá gravando? Se tá gravando, então está ok. Ok, baby. Você é louco, tio? O bagulho sai causando, fi. Como eu falei, se não for pra causar, nem sai de casa. Nem sai de casa. Se for pra causar, hein? Uma BMW aqui, ó. Essa aqui é a 320. Essa eu acho muito louca. Só que, tipo, ao meu ver, ela fica no mesmo patamar do meu Audi, né? É top. O carro é zica. Esse bobeado é mais caro que o meu carro. Mas ele é um sedã, né? É um sedã e é um sedã mais suave. É preciso do negócio e mais... Um negócio tipo... Oh my God! É preciso do negócio tipo assim, tá ligado? Sei lá, mano. Então a saveira, que tá a saveira, rapaziada. Um golzinho, quadrado. Não dá pra nem pegar esses carros aí também. Esses carros que dá pra nem rebaixar, meter somzeira. O problema é que vocês sabem, né? É multa. É multa. Pegou um carro aí rebaixado, um carro com somzeira, mano. Vixe, aqui em Londrina a multa canta, parceiro. A multa canta, canta. E não canta pouco não, viu? Canta todo final de semana, todo dia, toda hora, todo momento. Você tá levando multa de carro rebaixado. É que é complicado. A não ser que, tipo, você vai lá e legaliza, né? Se você legalizar, aí você pode andar. Mas, caso contrário, você não legalizar. E a única coisa que dá pra legalizar também é o rebaixamento, né? Rebaixamento até dá pra legalizar. Mas, tipo assim, som não dá pra legalizar se você tiver um somzeira fordão, assim. Tem muita coisa, assim, que não pode, né? Que é legal fazer, que fica massa no vídeo. O carro fica top, só que não pode, né? É igual moto, né? No Brasil, né, mano? Aqui, ó. As lojas vendem essas motonas pra nós aqui, ó. E não pode ter um escape esportivo, tá ligado? Ah, sinaleirinho. Aí você quebra a nós, hein? Lembrando aí, ó. Pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal, galera, não esquece de dar aquela passada no meu site. Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Tá chegando super rápido. Bastante gente aí elogiando. O cara tá ali dando risada. Não sei... Tá, aqui tem que ter coragem, hein? O cara não vai, o cara velho aguenta. Isso aqui causa. É, vocês tá achando que o XJ tá um filho? Rouba a cena, mano. O barulho da XJ tá até igual. Você viu que o cara falou, meu, pra aguentar esse barulho aí, tem que gostar mesmo, ele falou, tá ligado? Um velhinho que nem eu não aguenta. Foi o que o cara falou. É, o bagulho... Fih, o bagulho... Vocês tá ligado? Vocês tá ligado? Que aqui é o escape de 32,50, né? Isso aqui é um cano de uma cama que eu ganhei quando eu comprei a moto, que eu não movimentava nenhum canal, né? O canal eu tinha, só não era motovlog. Eu meti esse cano aqui, meu amigo. Falei, vamos causar. Vamos causar, porque senão vai ter uma XJ, vai ter uma XJ barulho. Seja pra fazer vídeo ou não. Vai berrar essa porra. Ai, caramba. Era pra eu ter cortado aqui, né? Obrigoso, às vezes, ter polícia por aqui. A gente não aguenta, a XJ chama no corte, a XJ fala, vai, me corte, giro, por favor. Beleza, XJ. Calma aí, fio. Não é corta, giro, não é acelera, mas vai com calma. A sinalerinha ali tá fechada, ali. Abriu, abriu. Olha isso, fio. Cê é louca, chorreira. Água e berra demais, mano. E bom, eu vou fazendo o seguinte. Eu vou me encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe, deixa o like, que é muito importante. E comenta aí abaixo a sua opinião sobre os carros que eu citei aqui no vídeo. Comenta aí que eu quero ver o que vocês acham, qual que é a opinião de vocês, tá ligado? Que isso é muito importante pra mim, muito importante mesmo. Beleza? Dá aquela pesquisadinha, vê as fotos aí na net. E eu acho que um conversível ia ficar muito legal aqui no canal. Ia trazer um ar muito diferente aí pros vídeos. Bom, vamos fazer no seguinte. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. É nóis. Valeu, uê. Fui. Fui.